Mago na batida Jorginho na voz Tô precisando tomar uma porra Pra relaxar minha boizinha me estressou Agora eu vou dar a treinar Tava tranquilo e ela vem de blá 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 Estressado e invocado em um H eu vou botar Estressado e invocado em um H eu vou botar Faz isso não Ativei o modo ratão Tô cachorro, tô safado Isso foi a culpa dela Tô empurrando em outro Ativei o modo ratão Tô cachorro, tô safado Isso foi a culpa dela Tô empurrando em outro Ativei o modo ratão Tô empurrando em outro Tô empurrando em outro Didemado no beat Didemado no beat Só lança hit DJ Willian Bebola, meu DJ!